Entra ele, não afasta, o negócio sempre tem que avançar, Vitor. Isso. Olha essas guardas de horaço aí, hein. Só que chuta, vai, Vitor, não afasta ele. Entra aí, não precisa ter mais corpo, porque ele não precisa ter medo de entrar nele. Defende e ataca. Não afasta, Vitor, tem que avançar, não recuar. Ou gira em volta dele. Vamos, monstro, bate. Aí, ataca agora. Ataca, Vitor. O Kiko, soco, chuta aqui, isso, joelhada, vai. Vamos, Vitor, isso. Vai, vai, ataca ele, isso. Soca, chuta. Isso, vai. Bora, bora. Isso. Vamos, Vitor. Chuta a cabeça dele, Vitor. Ô, Marta. Isso, vai defender, vai. Isso. Vamos, Vitor, soca ele. Tempo. Tempo. Tempo.